Música Convidamos a senhora Tamar Hotman da AbioGas para sua apresentação no painel Geração distribuída com fontes renováveis 1 Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, agradeço em nome da AbioGas Meu nome é Tamar, eu sou gerente executiva da AbioGas, que é a Associação Brasileira do Biogas E vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês para falar um pouquinho sobre esse mercado Então, para quem ainda não conhece, a AbioGas é uma associação que começou em 2013 Hoje nós temos aproximadamente 70 empresas associadas E o objetivo da associação, assim como diversas outras associações do setor de energia Nosso objetivo é representar o setor, mostrar os dados e informações sobre o mercado de biogás Como ele tem se desenvolvido e isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês hoje Então, como eu falei, são aproximadamente 70 empresas associadas E temos aí empresas de toda a cadeia produtiva, desde fornecedores de biomassa, produtores de biomassa, fornecedores de equipamentos, soluções Fornecedores de tecnologia, comercializadores de energia E é interessante a gente ver esse grande leque de empresas que estão participando aí do setor de biogás Porque entendem que essa fonte de energia, ela está se desenvolvendo O Brasil tem um potencial enorme e conseguem, essas empresas estão vendo um grande mercado que existe Possibilidades de fazer novos negócios Nós temos aí empresas em que o biogás não é o core business Mas elas estão entendendo que precisam conhecer mais sobre esse setor Precisam entender porque existe um potencial enorme a ser explorado E são várias empresas que estão querendo conhecer um pouco mais Falando um pouquinho da regulação, um papel muito forte da associação é tratar de políticas públicas Então, é discutir toda a regulamentação do uso do biogás como uma fonte energética E muito já foi alcançado até agora Então, hoje toda a parte regulatória para a utilização do biogás, ela já está definida Então, para quem ainda não conhece essa fonte, eu vou mostrar um pouco dos dados Hoje ainda nós somos bem pouco representativos na matriz energética Mas toda a regulamentação necessária, ela já está existente E hoje, então, o biogás não depende mais de definições em âmbito regulatório para ser utilizado Então, hoje o nosso objetivo, nosso trabalho está muito mais no desenvolvimento desse mercado Para quem não conhece o biogás, o biogás é produzido a partir de diversos resíduos E por isso é uma fonte sustentável de energia, uma fonte renovável também Então, podem ser utilizados resíduos da agroindústria, da agropecuária Do saneamento, esgoto sanitário, resíduos sólidos municipais E todos esses resíduos, eles sofrem uma degradação Que, na verdade, é uma degradação que ocorre naturalmente O processo de produção de biogás não é nada inovador, não é novo A produção de biogás é natural O que a gente quer aqui é produzir esse biogás em uma escala Que você consiga gerar energia de uma forma interessante e eficiente E que traga retorno financeiro para quem está investindo nesse tipo de planta Então, a degradação, a anaeróbia, ela já acontece naturalmente O que a gente quer aqui é desenvolver isso de uma forma Em que o biogás seja uma fonte energética E ele pode ser utilizado tanto para geração de energia elétrica Quanto como combustível Ele é equivalente, ele pode ser purificado até biometano E ser utilizado de forma equivalente ao gás natural Além disso, com a produção do biogás Você dá origem ao biofertilizante Em que pode ser utilizado na própria produção agrícola Daí esse conceito de economia circular Falando um pouquinho das vantagens, dos benefícios do biogás Como eu já falei, é uma fonte renovável E é produzida a partir de resíduos Então, é uma fonte com zero emissões de gases de efeito estufa Além disso, tem os benefícios como fonte de energia elétrica Que ela é possível de ser armazenada Ela é uma fonte flexível Você pode produzir tanto energia elétrica como combustível Como eu mencionei E diferente de outras fontes renováveis É uma fonte não intermitente Você, além de poder armazenar É possível gerar essa energia o dia todo Não tem intermitência Que acontece em algumas outras fontes Como algo super importante para o país É a geração de energia descentralizada Os resíduos estão presentes em todo o território nacional Então, é possível explorar essa fonte em todo o país Um pouquinho do potencial brasileiro O nosso maior potencial está no setor sucroenergético Mas a cadeia de proteína animal É uma fonte também com enorme potencial de produção de energia Eu vou passar rápido Mas essa apresentação fica com vocês Vou falar um pouquinho mais especificamente da região norte Hoje o consumo de energia da região O consumo residencial É de aproximadamente 9 mil gigawatt hora por ano E com os nossos cálculos de potencial da região A gente poderia suprir 76% dessa energia E substituir aproximadamente 28% do consumo de diesel da região Apenas utilizando os resíduos existentes na região norte Quando a gente fala do potencial brasileiro Toda a energia que a gente poderia produzir com o biogás Seria possível substituir aproximadamente 36% da geração de energia elétrica Ou quase 80% da demanda de diesel do país Isso é muito expressivo Principalmente porque a gente pensa que a quantidade de resíduos gerada no país é muito grande Na produção agrícola, agropecuária Que o Brasil é uma potência Você tem aí uma infinidade de resíduos sendo produzidos E que estão sendo jogados fora Estão sendo desperdiçados E não estão gerando energia Poderiam estar gerando uma quantidade enorme de energia Além de trazer mais retorno financeiro para essa produção Então o biogás é uma fonte bastante interessante nesse sentido Falando um pouquinho de como está o mercado hoje Hoje são aproximadamente 540 plantas E a maior parte do biogás é destinado para a produção de energia elétrica Isso, vou mostrar um pouquinho A geração de energia distribuída A possibilidade de geração distribuída Fez aumentar muito esse mercado E de outras energias renováveis também O mercado de biogás também se beneficiou das novas regras da geração distribuída Então, como eu falei, hoje o biogás tem uma participação bem pequena São 0,09% da matriz energética Mas o nosso potencial é gigantesco E a gente vê aí nos próximos 10 anos uma participação bem mais relevante do biogás Falando então da geração distribuída Hoje são aproximadamente 200 plantas 200 usinas de biogás produzindo energia nessa modalidade O que tem aproximadamente 40 megawatts de potência instalada E assim como outras fontes de energia, como eu comentei A geração distribuída é muito interessante quando a gente fala do biogás Exatamente porque os resíduos estão distribuídos pelo país inteiro Como eu já comentei E você tem diversas fontes de resíduos Que poderiam estar utilizando esse conteúdo De uma forma a gerar mais retorno para quem está investindo nesse setor E quem está produzindo Toda essa produção da agropecuária, da agroindústria Poderia estar sendo beneficiada Tanto a produção para consumo próprio Quanto gerar esse excedente e vender essa energia Então ser mais uma fonte de receita para essas indústrias Falando um pouquinho das oportunidades Como eu já comentei A gente vê um crescimento da produção de biogás Principalmente aproveitando todas as oportunidades Das regiões E um ponto interessante é a possibilidade de complementaridade Entre o biogás e outras fontes Como eu já mencionei O biogás é uma energia renovável Firme, armazenável, despachável, não intermitente Então é uma fonte que pode se complementar com outras fontes renováveis Que tem a característica de serem intermitentes E então o biogás pode auxiliar E aumentar as possibilidades de uso dessas outras fontes Aumentando a eficiência dessa geração de energia Um caso interessante de oportunidades Que já estão sendo muito estudadas É o uso de usinas híbridas Exatamente fazendo o uso das potencialidades De todas essas fontes Falando um pouquinho do que a gente vê Que são os desafios e as oportunidades Para essa cadeia Além da descarbonização O biogás ser uma fonte Que vai promover essa descarbonização Reduzindo o descarte inadequado de resíduos Reduzindo a quantidade de resíduos sendo produzidos hoje E aí desde a agroindústria Até resíduos sólidos urbanos A questão da interiorização Então levar essa fonte renovável Para todas as áreas Para áreas remotas Em que a transmissão de energia não chega Ou é muito precária Você ter a possibilidade de gerar energia própria Isso é muito importante em regiões Que não são bem abastecidas Pela energia elétrica ou diesel E além de substituir por uma fonte renovável E também existe a forma de cooperativas Que hoje é bastante conhecido E podem viabilizar negócios muito interessantes Aqui tem alguns Trago alguns casos de sucesso De projetos de biogás Esse é um que é por meio de uma cooperativa Em que entre rios do oeste Diversos produtores se uniram Para viabilizar esse projeto De geração de energia renovável Outros projetos De granjas De suínos, bovinos, de aves Todos esses resíduos Eles têm muito valor Eles têm que ser valorizados Na verdade A geração de biogás Tem esses benefícios Que além de dar uma destinação correta Para esses resíduos Você está gerando uma energia Eficiente Não intermitente Que é possível de gerar Mais receitas para esse produtor E que vão Além do seu consumo próprio Que ele consegue Ter mais um produto Na sua linha Então Isso é muito interessante Aqui temos alguns outros casos Esse aqui de Castro É um caso de geração distribuída Mas como eu já mostrei Tem mais de 200 plantas De biogás disponíveis Operando no país E esse é um mercado Que a gente entende Que tem um potencial enorme O Brasil tem um potencial enorme Com a agroindústria E aí com diversos outros tipos De resíduos Por isso Convido a todos A acompanhar Biogás nas redes sociais Nos pedir Também mais informações Entrar em contato Perguntar O que se tiverem de dúvidas Eu estou super à disposição Fico à disposição Aqui Essa apresentação Vai ficar disponível Também E estou Convido a todos A participar Das nossas redes E entender um pouquinho mais Sobre o mercado de biogás Muito obrigada Agradecemos a senhora Tamar Reutmann Da Abiogás Por sua apresentação O que se tiverem de dúvidas